O que a gente não ensaiou e está fazendo, mas essa aqui eu quero que vocês cantem com a gente. Uma prece, ela recresce, porque eu não posso mais viver, chega de saudade, gravidade em mim, sem ela não há paz, não há beleza, só tristeza e alegria que não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas, seu amor, prazer, não sai, pois há de mim, pois há de mim, pois há de mim, pois há muitos peixinhos, há nada no mar, do que os peixinhos que darem na sua boca. Música 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 Música